2014, o ano das duas possibilidades. Ou você nasceu pra dar sua contribuição, ou você dá aquele escrasseu pra deixar a franja crescer em mimimi. Se você mimimi, acabou a história. Mas se você acha que o mundo é maior que o seu amigo, existem duas possibilidades. Ou você fica no seu blá 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 até tudo acabar, ou você tem um pé pronto pra calçar o sapato do outro. Se você tem o pé, existem duas possibilidades. Ou você põe o sapato do ciclista, do motorista, do frentista, do vizinho, do mocinho, do eleitor, do professor, do perdido, do sem amor, do motoboy, do dono marido, do doutor, do letrado, do abastado, do molhado, do que late, do tapado, do mal falado, do que ganha, do que apanha. Ou você fica na mordomia, na boemia, na área VIP, no condomínio fechado, no privado, no equipado, no arrumado, esterilizado, imaculado, separado, conformado, concretado, blindado, falando isso aqui é Brasil, um dia mudo pro mundo melhor. Se um dia você mudar pro mundo melhor, vai nessa. Mas cuidado com o pé e acabou a história. Mas se você é um cara que fecha o sapato que judia, seu nome é empatia. Salve simpatia. É você que vai salvar o mundo. A gente escolheu falar sobre empatia no nosso projeto. Quando a gente recebeu o convite de fazer parte desse projeto do Reclame por um Mundo Melhor, a gente fez uma reunião e ficou querendo muito aproveitar essa ideia pra criar alguma coisa que fosse realmente eficiente, que as pessoas pudessem assistir um filminho e falar, é, dá pra pensar a respeito, né? E aí, pensando muito sobre o que, em poucas palavras, sumariamente, a gente pode propor pra todo mundo, pra começar a fazer as coisas melhorarem, é a capacidade da gente se colocar no lugar do outro. Se as pessoas conseguissem se colocar no lugar do outro, que chama empatia, essa habilidade de se colocar no lugar do outro, tudo pode ser mais legal, tudo pode ser completamente diferente. Você tem sempre duas escolhas, ou fazer ou não fazer, ou tomar uma atitude, ou se conformar, ou se pôr no lugar do outro, ou viver reclamando de um mundo que não tem jeito se a gente não fizer alguma coisa. A gente espera que as pessoas assistam e falem, me reconheço aí. Alô? É da rádio? Sim, minha jovem. Eu queria pedir uma música. Que música seria, jovem? Aquela, do Job Feliz. Música do Job Feliz? É, aquela assim, ó. Jove Feliz. Jove Feliz. Aprovou. Mas alterou. Tava lugar de contexto legal. Mas só faltava um ponto final. Vai voltar pra criação. Vai voltar pra criação. Alô? Alô, cliente? Já tô mandando.